A partir de agora você vai curtir muita Seresta, ao vivo é pra se apaixonar. A partir de agora você vai curtir muita Seresta, ao vivo é pra se apaixonar. Ouvir dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e foi, já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Veio falar a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja ali. E o cara que transava à noite, cuidando o Brasil Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos espera no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro gelo Sertão, olha o cocó que vivido nos trejei O fim do termo saudade, como chave Brasil De alguém sozinho acismar Gente de minha rua, como eu a dedeçante Quando eu desapareci, ela arranjou a noite Minha norma está lenta, ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade, com diploma de sofrer Em outra universidade, minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, vou na praça cheia de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro gelo Sertão, olha o cocó que vivido nos trejei O fim do termo saudade, como charme Brasil De alguém sozinho acismar Gente de minha rua, como eu a dedeçante Quando eu desapareci, ela arranjou a noite Minha norma está lenta, ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Essa eu vou dedicar Aos casais apaixonado Minha amiga aceita E eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Tudo já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar por mim Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem o sol que é pequeno Tem o violão que é pra sorte de lua Tem o avarão que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, dois meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra estante de luz Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita Vem morar comigo, doce meia senhorita Vem morar comigo E essa vai pra aqueles que gostam de curtir Muita seresta Simbora! Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar Foi um tempo de abrição Era quarto condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois ele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me venha um cidadão E me desconfiar E me desconfiar Tu tá sendo admirado Ou tá se querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa e triste em si Dá vontade de beber E pra aumentar meu tédio E pra aumentar meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalho lá Lá eu quase me arrebento Desamasse por cimento Ajudei a revolcar Minha filha imacente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me venha um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode ensinar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Ele pôs a me dizer Na senca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja no sul Onde o padre desamei Pois o sino e o badal E chimia mão de calo Eu trabalhei também Lá assim valeu a pena E cremece e malveio E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, este lito liso Você deixa me adotar Fui eu que criou a terra Jesus me fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu que criou a terra Jesus me fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Contato para show 8702-1455 Tocando em seu coração Ao brilho de faca Onde o amor Onde o amor não é E ninguém filmava Na alma da mulher E sai com o coração Sem sangra E sai com o amor Ao tentar E revelar Você maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor do passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corroem o coração Não existe saudade mais importante, que um dia um grande amor ausente Pura feito diamante, e cola a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o tempo dormeite, esperando o bem querer E sei que não terá surpresa, se o futuro me trouxer Um passado de volta, um sembrante de mulher Um passado de volta, um sembrante de mulher Um grande amor do passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corroem o coração Não existe saudade mais importante, que um dia um grande amor ausente Pura feito diamante, e cola a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o tempo dormeite, esperando o bem querer E sei que não terá surpresa, se o futuro me trouxer Um passado de volta, um sembrante de mulher Um passado de volta, um sembrante de mulher Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês Fazendo esse show, em ritmo de seresta Ao vivo De onde vem-se o sorriso, estou por mim O seu ar madeira frito, procurando te encontrar De onde vem-se a paixão, estou violenta Essa busca tão intensa, essa corvida no olhar De onde vem-se a paixão, estou por mim De onde vem-se a vontade de me morrer Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem-se a certeza, a desculpa Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração De onde vem-se o sorriso, estou por mim Esse olhar madeira frito, procurando te encontrar De onde vem-se a paixão, estou violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem-se a vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem-se a certeza, a desculpa Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu pedido, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração E essa vai pra recordar alguns momentos Que marcaram naquela época O socorro e uma fonte de desejo Que fascinam com seus beijos Tudo que me faz lembrar você Se eu te vejo em meu som, o pensamento Não esqueço só o momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite, o amor me consome No meu desespero, eu grito o seu nome Me santo assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim, sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou o dor de mim No meio da noite, o amor me consome 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 Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui Seu amor é um lance de Deus, meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer e tomou conta de mim Cada pauta das estradas, eu tenho um beijo perigo Vou levando minha vida, nem se vai ver Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho o meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurar a zeia do poçante Louco na estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um pião Também tem saudade do seu coração Hoje vai ser o cavalo da minha caminhão Cada pauta das estradas, eu conheço bem Vou levando minha vida, nem se vai ver Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho o meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurar a zeia do poçante Louco na estrada, fera no volante Pouco apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um pião Também tem saudade do seu coração Hoje vai ser o cavalo da minha caminhão Minha vida é segurar a zeia do poçante Louco na estrada, fera no volante Louco apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um pião Também tem saudade do seu coração Hoje vai ser o cavalo da minha caminhão Cada volta, nessa estrada, eu conheço o perigo E essa música muito linda Eu não poderia ir tocar ela hoje aqui pra vocês E essa vai pra recordar Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste olhar Tão profundo E que já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve um ninguém Nunca teve amor Não senti o calor De alguém Nesse que eu vi As palavras carinho As palavras carinho Não resisti E sinceramente Eu chorei de tristeza A ouvir Tantas coisas que a vida oferece E a gente padece Sem querer E depois de tudo E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse a Deus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Ou pra onde ela vai Não me sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Ou pra onde ela vai Nada me sei dizer Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouvi Com as palavras carinho seu ninho Não resisti E sinceramente Não chorei de tristeza Alvo tantas coisas que a vida oferece E a gente padece sem querer E devo luz e tudo o que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse a Deus e se for Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Ou pra onde ela vai De onde ela veio Ou pra onde ela vai Não sei dizer Uh, não sei dizer Uh, não sei dizer Se você ama alguém, diga pra essa pessoa hoje e diga meu amor Eu te amo, hoje a noite foi feita pra nós dois Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contei minha emoção Eu queria dizer que te amo, não há canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contei minha emoção Eu queria dizer que te amo, não há canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, não há canção Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso acontecer, não sei como isso acontecer Mas eu não reclamo, não há canção Toda vez que tento te falar, não contei minha emoção Eu queria dizer que te amo, não há canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, não há canção Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, não há canção Cada dia aumenta mais, não há canção Toda vez que tento te falar, não contei minha emoção Eu queria dizer que te amo, não há canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, não há canção Eu queria dizer que te amo, não há canção Essa também traz muitas recordações Vamos curtir? Onde a máquina me leva, não há nada Onde a máquina me leva, não há canção A cidade chora, não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha sólida O céu da ilusão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Que sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Quando eu voltar Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida Na despedida fez um dia lindo Que sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Essa também eu vou dedicar a essa rapaziada animada, totalmente animada, curtindo muita Seresta ao vivo. Tenho o coração, dividido entre a esperança e a razão, Tenho o coração, bem melhor que não tiverás. Esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz, Sonha o coração, não te encha de amargura, Quem dera ser um peixe, pra ir seu límpido aquário mergulhar, Fazer orgulha de amor pra te encantar. Passar a noite claro, dentro de ti, Um peixe, pra enfeitar, decorar sua cintura, Fazer silêncio de amor, a luz, a lua, Saciar essa loucura, dentro de ti. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão, Sonha o coração, não te encha de amargura, Esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz, Pobre coração, sempre escravo da ternura, Quem dera ser um peixe, Pra ir seu límpido aquário mergulhar, Fazer orgulha de amor, pra te encantar. Passar a noite claro, dentro de ti, Um peixe, pra enfeitar, decorar sua cintura, Fazer silêncio de amor, a luz, a lua, Saciar essa loucura, dentro de ti. Boa noite, boa noite, para unirmos, Até o fim, Cara a cara, beijo a beijo, Que me fez, Para sempre, dentro de ti. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.